A estrada é longa A estrada é longa Ainda vamos cair e tropeçar muito bem o que vier Vamos, vamos, vamos juntos Seja onde for, vamos, vamos Vamos juntos, vamos juntos Papá, vamos juntos Mamá, vamos juntos Vamos juntos No campo de batalla puja No campo de batalla puja Aia naia luta pelo nosso direito Aia naia luta puja Aia naia luta pelo nosso direito Vamos, vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Aia naia luta pelo nosso direito Aia naia luta pelo nosso direito Aia 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 luta pelo nosso direito O que é isso? 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 O que é isso?